Olha só, passando aqui pra mostrar pra vocês mais um pano de prato lindo com essa bonequinha aqui, gente. Já mostrei ela aí, essa é a última bonequinha nesse modelinho, acabaram todas, eu vendi todas. Essa foi a última que eu vendi, eu estava aguardando chegar esse tom de verde escuro. Aqui na imagem não tá aparecendo o tom real, mas é verde escuro. Olha que lindo, aí nesse paninho eu fiz apenas caseado, né? Olha, não fiz barrado e fiz o vestidinho da boneca. Eu copiei o passo a passo lá da Sida, Sida Arte Crochê, se eu não me engano. Se você gostou desse vestidinho aqui, você dá um pulinho lá no trabalho dela que você vai ver lá esse vestido. Ele é muito fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Eu não encontrei o tom aqui igual da tiara, mas combinou, ó. Ficou muito bonitinho. Super combinou e eu fiz apenas um caseado. Quero convidar você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui no meu canal. Você vai tá me ajudando, né? E você deixa o like também. Que assim o YouTube vai reconhecer que você gostou desse vídeo. Se você não deixar o like, ele não vai recomendar esse vídeo. Então, se você gostou, né, dessa bonequinha, gostou desse vídeo e dos outros vídeos, faz um tour aí no meu canal. Vocês vão ver, vocês vão se inspirar em várias coisas que eu posto, vários trabalhos, todos voltados para o crochê. O canal aqui, ele é todo voltado, né, para o crochê. Então, se você tá procurando alguma ideia, de repente, você encontra aqui no meu canal. Então, convido você a se inscrever, a deixar o like, que vai me ajudar muito. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau! Tchau!